Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. Antes de falarmos do transtorno conhecido como TDAH, é importante a gente diferenciar alguns comportamentos da criança. Por exemplo, uma criança pode ficar muito agitada, piorar o seu desempenho na aula, ou às vezes ficar muito apática, por exemplo, se os pais estiverem se separando. Ou então se o casal está tendo um relacionamento conturbado. Então isso pode afetar o comportamento da criança, como outras situações. Às vezes uma situação de morte, um acidente, uma doença. Então tudo isso pode afetar o comportamento de uma criança sem que isso se caracterize como um transtorno. Assim como tem muitas crianças que são mais agitadas que as outras. Então por elas serem mais agitadas, não significa que elas tenham um transtorno. Porque às vezes o ambiente, às vezes para ela é muito tedioso, muito chato, e ela acaba se agitando por isso. Mas isso não significa que sejam transtornos. Mas vamos ver algumas características que você precisa prestar atenção nos seus filhos para ver se é possível que ele tenha, seja hiperativo ou tenha algum transtorno. Se ele começa a ter, por exemplo, dificuldade em se concentrar. Não consegue ler, não consegue fazer nenhuma atividade, nenhum joguinho, porque ele não tem a paciência de ficar concentrado. A piora das notas na escola, é importante observar isso, o seu comportamento na sala de aula, se ele consegue ficar sentado ou se ele fica agitado quando está na sala de aula, na carteira, fica mexendo os pés, mexendo as mãos, não consegue ficar tranquilo. Se ele está dormindo mal, falar muito, e falar muito apressadamente, fazer as coisas muito rápido, não conseguir cumprir regras. Então, todas essas questões, todas essas mudanças de comportamento, é importante os pais observarem, conversarem com os professores quando for necessário, para que juntando todas essas causas, sem que haja uma causa externa, visível, como uma tragédia, uma morte, então possa procurar um profissional para ter um diagnóstico correto. Você ouviu Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma.